Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 829 e 830 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina, o pequeno menino Jesus é a alegria da minha alma durante a Santa Missa. Muitas vezes a distância nem existe, vejo certo o sacerdote que o traz. Com muita ansiedade aguardo o Natal e vivo como a Mãe Santíssima na expectativa. Ó luz eterna, que vindes à terra, iluminai a minha mente e fortalecei a minha vontade, para que eu não sucumba em momentos de duras provas. Que a vossa luz dissipe todas as dúvidas, que a vossa onipotência atue através de mim. Confio em vós, ó luz incriada. Vós, ó menino Jesus, sois para mim o modelo no cumprimento da vontade de vosso Pai. Vós que dissestes, eis que vou cumprir a vontade do Pai. Fazer que também eu cumpra em tudo fielmente a vontade de Deus. Ó Deus menino, concedei-me essa graça. Rezemos, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.